Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto Eu vou te conto que o meu Deus tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Mudado a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do jateiro desse mundo Se é minha sim, é a força da natureza Tenha sem a certeza Eu vou, eu vou迎愛 você É minha sim, é a força da natureza Eu vou voltar para a cidade Eu vou, eu vou, eu vou ou, eu vou, eu vou